Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Senhor Espírito Santo, o Senhor ouviu o gemido desta pessoa, desde a sua casa, no hospital, no carro, no seu trabalho, sofrendo humilhações. A dor da rejeição, da injustiça, da discriminação, parece que uma nuvem carregada acompanha esta pessoa, que está sempre envolvida em acidentes, problemas, agressões, sendo maltratado. E ele disse, se o Senhor existe, me dá um sinal. Se o Senhor ainda se importa comigo, se ainda tem jeito para mim, me dá uma luz. Mostra o que fazer, aonde ir. E o Senhor falou, o Senhor instruiu este ouvinte, este internauta, telespectador, através da tua palavra, que não volta vazia. Por isso, há uma fé agora queimando, ardendo no peito dele. Agora há uma revolta dentro dela, contra tudo aquilo que é contrário à tua vontade, ó Pai. Que é contrário às tuas promessas, ó Deus vivo. Então agora, arranca essa dor, arranca essa opressão, essa tristeza, esse vício maldito, meu amigo. Aceite o desafio, coloque a sua mão direita sobre a minha mão. Porque agora a mão do Altíssimo chega ao seu corpo, para arrancar esse tumor, para estancar esse sangramento. Para arrancar o encosto do vício, das drogas, da prostituição, para arrancar o mal que tem feito você desejar a própria morte. Em o nome de Jesus, eu te repreendo o encosto. E eu te ordeno, diga, em o nome de Jesus, diga... Respire profundo. Meu Pai, obrigado pelo livramento. O Senhor ouviu o gemido. E o Senhor acabou de dar um sinal para esta pessoa. Agora receba esta alma. Receba esta vida nas tuas mãos. Perdoe os nossos pecados. Consagra esta água como um ponto de contato e traga a paz aos angustiados, a saúde aos doentes, a força aos debilitados. Pois eu declaro esta água consagrada por ti como um ponto de contato. Em o nome de Jesus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, meu amigo. Ele está aí. Beba. Participemos juntos desta água. Receba agora o abraço do Espírito Santo. Ele que diz para você, estou contigo, não temas. Meu Pai, batiza esta pessoa com teu Espírito para que ela se torne filho, filha tua. E ande com o Senhor todos os dias da sua vida, até o seu último sustento. Vivemos dias difíceis. Olha para a nossa nação e todos que sofrem em meio a esta pandemia, ao desemprego, à injustiça social, à incredulidade. Meu Deus, que neste domingo da prova, neste domingo do desafio, esta pessoa que estará aqui no Templo de Salomão, às sete, às nove e trinta ou às dezoito horas, especialmente ao pôr do sol, quando o Senhor, quando o Senhor se revelou aos teus discípulos, quando ressuscitou, revela-te, ó Deus, a estes que estarão pela primeira vez, os que vão voltar, que vão voltar à prática da fé, que sejam cheios do teu Espírito. Perceba, meu amigo, a sua presença aí com você. Só agradeça, pois Ele ouviu e respondeu a sua oração. Você crer? Então diga, graças a Deus. Amém. Muito bem. Agora, só resta a você aproveitar essa oportunidade de estar domingo aqui no Templo de Salomão. Às dezoito horas, o Bispo Macedo estará conosco e logo a seguir, batizaremos a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados. Traga uma peça de roupa, uma toalha, um par de sandálias e você será batizado para começar a viver uma vida nova. O Bispo Macedo estará também às sete da manhã e às nove e trinta. Agora, meu amigo, só resta a você fazer a sua parte, para Deus, então, começar a parte dele. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege do outro mal.